Dê filha Aqui Está vendo? Estou perdendo a mão Não estou perdendo muito o zoom, está vendo? Estou perfeito Está vendo? Estou usando uma imagem Tem de língu Está vendo? Estou indo Estou falando Estou fazendo O que dão será que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse?